Você é sábio? Por que você é sábio? Talvez você responda da maneira incorreta o motivo pelo qual você acha que você é sábio. E eu queria te dar informações que podem te ajudar a entender de forma mais clara aonde está um grande requisito que demonstra se você é ou se você não é sábio. Por isso, fica ligado nesse vídeo, porque ele vai ser esclarecedor demais, muito esclarecedor para a sua vida. Por ora, se inscreve no meu canal, toca no sininho, faz algum comentário aí e me dá um like, porque aí todo mundo vai ficar feliz na vida com esse vídeo e vai chegar para muito mais gente e muito mais gente vai ser abençoada. E todo dia, se você tocar no sininho, você vai ser avisado que tem um vídeo novo. Para você é ótimo, porque você não precisa nem fazer esforço. Seu próprio celular já vai te avisar, tá bom? Bem, hoje quero ler o texto de Provérbios, capítulo 19, no versículo 11, aonde nós temos um esclarecimento muito forte sobre o que é ser sábio. Diz assim, A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Há muitas pessoas que se acham sábias porque acumularam conhecimento, se acham sábias porque tiveram experiências de vida, se acham sábias porque fizeram formações acadêmicas, se acham sábias porque têm um círculo de amizades muito enriquecido e ouvem muitas opiniões sobre muitos assuntos dos mais variados tipos de pessoa, perfis de pessoas. Então, a pessoa começa a achar que ela é sábia. E alguns ainda vão dizer assim, Não, eu sou sábio porque eu leio a Bíblia, a fonte maior de sabedoria. E eu busco a palavra de Deus. E eu leio, e eu releio, e eu leio livros sobre a Bíblia, e não apenas a Bíblia. E por conta disso, como eu leio a fonte da sabedoria, eu sou sábio. Olha, tudo isso faz sentido. A sabedoria, a fonte principal é o temor a Deus, e quem tem temor a Deus lê a Bíblia. E a gente conversar com pessoas inteligentes nos ajuda demais. Estudar, ler, pesquisar é fundamental. Ler muito da Bíblia, claro que vai aumentar teu conhecimento e a tua base de sabedoria, será infinita. Tudo isso é muito verdadeiro. Mas tem uma coisa que às vezes a gente ignora. E é o que esse texto está dizendo. A sabedoria do homem lhe dá paciência. A pessoa sábia é uma pessoa paciente. Quando você vê uma pessoa muito impaciente, você está diante de alguém que não é sábio. Ah, mas é meu temperamento, é meu jeito de ser. Eu sou meio veloz, eu sou meio ativo, eu sou 300 volts. Olha só. Personalidade, dinâmica de vida, aceleração de procedimentos, pragmatismo. Tudo isso não justifica a impaciência. A pessoa que perde o seu norte diante da demora de alguma coisa que ela espera. A pessoa que tem uma conduta que não é boa quando as coisas para ela não acontecem no tempo que ela espera. Por exemplo, uma pessoa que está no órgão público esperando para ser atendido, e aí ele não é atendido no tempo que ele espera, e ele vai lá na fila, vai lá no prestador de serviços públicos, e vai lá e solta um monte de acusações, e xingamentos, e grito e tal. Essa pessoa de sábia não tem nada. Por exemplo, uma pessoa que está no trânsito, está dirigindo, de repente toma uma fechada, ou alguém faz alguma coisa que não é legal, e ele já solta um palavrão, já mexe com os braços para lá e para cá, vai atrás para poder insultar a pessoa. Muita gente morre por causa dessa falta de sabedoria. A impaciência é uma marca registrada de pessoas que não são sábias. Claro que a pessoa pode até ser paciente e não ser sábio, mas toda pessoa impaciente não é sábia. Tem um ditado que diz que o apressado come cru, e não é tudo que dá para comer cru. Tem coisa que a gente come cru e é até gostoso, mas tem coisa que a gente come cru e a gente passa mal. Tem coisa que a gente come cru e é ruim a digestão. Tem coisa que a gente come cru e a gente pode até morrer. Tem coisa que se você não cozinhar, se você não tratar, você não vai ter uma vida boa, você não vai ter uma alimentação adequada, você não vai ter êxito no seu objetivo de você estar bem alimentado. Então, eu queria dizer para você que a glória de uma pessoa sábia é ignorar as ofensas. Eu me lembro de uma pessoa que era um especialista em artes marciais, uma pessoa muito preparada, uma pessoa que poderia finalizar um oponente facilmente devido à técnica que ele tinha em artes marciais, e ele foi muito insultado por uma outra pessoa, despreparada, que não tinha nenhum conhecimento de artes marciais, e a outra pessoa xingou ele, falou um monte de coisa, e ele suportou aquilo, e as pessoas falando para o camarada que estava xingando, cara, não faz isso, você não sabe com o que está mexendo. E o outro gritando, falando, acusando e tal, por causa de futebol, mas o camarada que tinha uma formação em artes marciais, que jogaria no chão o outro assim, facilmente, poderia até tirar a vida do outro facilmente, e ele sabiamente se calou, falou, rapaz, calma, 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 se afastou, não desferiu nenhum golpe, não xingou, por quê? Porque a acusação, o grito do outro, não tirou dele o quê? A sua paciência, não tirou dele a sua sabedoria. Quantos casamentos que acabam, porque na impaciência a gente fala o que não deve, e a gente quer que o outro esqueça, mas o outro não esquece, daquela frase maldita que foi dita na hora da impaciência. Quantas pessoas que perdem o emprego, porque na hora de uma pressão no trabalho, falam uma coisa pela sua impaciência, pela sua falta de sabedoria, aí depois querem voltar atrás, me perdoem, estava de cabeça quente, mas aí já ficou um clima ruim, aí o grupo já não aceita mais a pessoa, pronto, danou-se. E aí vai procurar emprego, aí o momento do mercado não é bom, aí as pessoas que estão empregadas, tem mais fácil arrumar emprego do que quem está desempregado, porque quem está empregado, diz, olha, eu tenho ali para cá, porque eu vejo que essa empresa aqui me oferece melhores condições de trabalho. Mas quem está desempregado, as pessoas acham o quê? Está desempregado porque não conseguiu emprego. Está desempregado porque não trabalhou bem, aonde passou, um monte de dúvida pode surgir. Nem é verdade, mas muitas vezes as pessoas podem levantar essas suspeitas. Então, gente, quantas pessoas que saem da igreja, porque acontece alguma coisa, ah, tal, não gostei da igreja, impaciência, conversa, pergunta, mas que falta de sabedoria abandonar a igreja porque você não concorda com uma coisa no momento, não dialogou, não bateu papo. Isso também tem a ver com o seu orgulho, a impaciência, ela, de alguma maneira, também é uma demonstração do nosso orgulho, sabe, de achar que a gente é melhor para todo mundo, de achar que tem que ser do nosso jeito tudo. Bem, se você quer ser sábio e você não está sendo paciente, desculpe, mude a sua postura, porque sabedoria com impaciência não existe. Que Deus te abençoe. Até amanhã.